Não há um dia sem acidentes em Goiânia e a cada 30 horas uma pessoa morre nas ruas da capital. Uma calamidade que só aumenta a cada ano e quase todo mundo conspira contra a tão ignorada paz no trânsito. Além da frota, a falta de educação das pessoas. O pedestre, o condutor de motocicleto, o condutor de veículo, eles, todos, eles não respeitam seu próprio espaço. Então existe uma falta de gentileza, existe uma falta de educação, uma pressa exacerbada, um excesso de velocidade que faz com que o trânsito seja tão violento como ele é. João Norberto é goiano e já comandou o trânsito em outras cidades grandes. Ele acredita que Goiânia sofre por concentrar muitas atividades. São polos de educação, de saúde, de emprego, onde adomera muitos veículos, não só os veículos da cidade. Goiânia já tem bastante veículos ansiados. Muito bem, e essa aglomeração, o que que carece? A falta de estrutura viária. No ano passado, Goiânia teve 203 mortes no trânsito, o que coloca a cidade na sétima colocação entre as capitais do Brasil. Mas, proporcionalmente, o trânsito de Goiânia é mais violento do que o de São Paulo, a maior cidade do Brasil. É só comparar. A capital paulista teve 980 mortes no trânsito em 2023 e Goiânia, 203. Mas Goiânia é 10 vezes menor do que São Paulo. Na proporção, nós temos duas vezes mais mortes. E consertar isso é muito difícil porque exige mudanças radicais. Alguns projetos existem a serem implantados, como a cidade mirim do trânsito, para fazer essa educação no trânsito, você chegar até os pequenos, para que eles já cresçam com essa conscientização maior do que é estar no trânsito. Esse é um dos projetos que nós achamos interessantes. E também trabalhar a educação, trabalhar a conscientização da pessoa. O que nós vimos? Existem muitas infrações com multas pequenas, multas e condenações que demoram a chegar ali no bolso do usuário. Então, isso faz com que aquela impunidade também, com aquela certeza de Ah, eu posso furar esse sinal que nada vai acontecer, ou se acontecer a multa é pequena e eu vou pagar daqui dois, três anos. Então, essa sensação também de impunidade no trânsito, eu acho que faz com que aumente também toda essa imprudência. É necessário que haja um estudo de sinistros de trânsito, uma investigação. Por quê? Para que haja uma identificação dos pontos, trechos e locais críticos. O que é pontos, trechos e locais críticos? Onde há a concentração maior de sinistros de trânsito. Uma hora a cidade vai ter de parar essa usina de tragédias. Goiânia tem mais mortes no trânsito do que homicídios, que já são uma tragédia. Cada vida que acaba apaga o universo que cerca todas as pessoas. É filho, filha, pai, mãe, irmã, irmão, colega de trabalho ou de escola. É o namorado, a esposa, o vizinho. É alguém que vai fazer falta. É o namorado, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa. É o namorado, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa.